Sincero com vocês, igreja sem pastor, eu fico me sentindo órfão demais, é nem um pastorzinho aqui com a gente, mas Jesus está conosco, né? Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, na sequência de estudos das parábolas, hoje nós vamos meditar em mais uma parábola que o pastor Roster deixou indicado para a gente estudar sobre ela, e lendo um pouco, tentando estudar um pouquinho sobre esse assunto de hoje, eu fui reler algumas anotações, algumas marcações que eu fiz no livro que chama-se Humildade, de J.C. Mahoney. Então, ali nas introduções ainda, um colega dele chamado Joshua Harris, Joshua Harris fez um comparativo que eu me senti, eu já gosto de uma ilustração porque a ideia fica perto do meu coração. E ele dizendo que quem de nós, talvez na infância, não botou uma roupa da mãe, não calçou o salto alto da mãe e ficou brincando de andar naquela roupa, ou os meninos colocam um paletó grande do pai e botou uma gravata no pescoço. Quem de nós nunca usou, talvez, uma roupa dessa? E ele faz essa brincadeira, essa aplicação, dizendo que, muitas vezes, a nossa humildade, se é que a gente esboça e expõe alguma humildade, ela é tão caricata como você usar uma roupa que não assenta no seu corpo, que não é do seu manequim, que não foi feita sob medida para você. Então, ele dizendo que a gente está muito aquém de ter uma vida de humildade, onde quem olha e vê e fala, ali vai uma pessoa humilde de verdade. E, pensando nesse tema, debaixo desse guarda-chuva da humildade, eu acho que Deus tem muito a nos falar na parábola que ficou para a gente meditar essa noite. E eu quero convidá-los para a gente abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos juntos ao capítulo 14, e nós vamos ler do versinho 7 até o versinho 14. Lucas, capítulo 14, do versinho 7 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, certeás isto uma honra diante de todos os mais convivas. Todos vocês, o 11, 2, 3 e já. Diz-se também ao que o havia convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Todos vocês, o 14. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, o bom da vida é ser crente, Pai. O bom da vida é ser do Senhor. Todos nós que temos a mente iluminada, o coração derretido, e a vontade liberta, desescravizada, sabemos da alegria que é pertencer ao Senhor. E só porque o Senhor agora nos dá entendimento da Tua Palavra, é que a gente pode se debruçar nela e ouvir claramente o Senhor falando conosco, Pai. Versinhos que a gente conhece, muitos de nós, versinhos que a gente já leu, versinhos que a gente já conhece a história, mas que o Senhor, do jeito que o Senhor é, tão inusitado, o Senhor há de falar conosco essa noite, Pai. E eis a nossa oração sincera, Pai. Que o Senhor vá abrindo aqui as gavetas, as portas dos nossos corações, despertando a nossa mente, esquecendo, talvez, de quem segura o microfone, mas que o Senhor é o pastor dessa igreja, e o Senhor usa a Tua Palavra para falar com o Teu rebanho, Pai. Nós somos o Teu rebanho e nós clamamos por alimento fresco, Pai. Dá-nos da Tua parte, Pai, essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero dividir com vocês aplicações bem práticas e particulares que eu tirei desse texto, porque essa passagem, ela sempre fala com você primeiro. É uma passagem que eu nunca tinha pregado, nunca tinha me detido com mais atenção, ela particularmente não tinha me chamado a atenção, talvez até porque o meu coração é soberbo. E é uma passagem que fala dessa humilhação, dessa humildade, e então, instigado pelo pastor, que me deu de presente essa passagem, eu quero dividir com vocês aplicações bem práticas dessa passagem que eu acho que podem mexer com a nossa história nesse Domingo à Noite. E a primeira delas é a observação. Observação. Eu gostei muito de uma palavra do... A gente chama ele de HDL, é o Hernandes Dias Lopes. Ele diz que o pedaço de papel mais amarelado, o cantinho de Bíblia, um rascunho no boletim, ou uma folha, um pedacinho de folha, mais velhinho que seja, com uma caneta mais fraquinha que seja, é melhor do que a memória mais brilhante que tiver nesse salão. Então, se você ousar escrever alguma coisa, talvez no seu celular, talvez no cantinho da sua Bíblia, no boletim, eu acho que Deus pode te dar uma mensagem particular para você essa noite. E a primeira lição que eu acho que Deus está nos dando aqui, eu chamei de observação. Porque eu não quis perder nada dessa parábola, estou sendo sincero. E eu acho que ela é riquíssima, depois que eu comecei a estudá-la. E a primeira é a observação. A gente pode ler juntos o versinho número 7? Olha como que diz, um, dois, três e... Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Como é que começa o versinho? Reparando. Lá no Goiás, a gente fala um pouco assim. A gente fala assim, você reparou? A gente fala desse jeito. Ou então, você pôs reparo? É um jeito meio de goiano falar. Você reparou? Como você viu? Você percebeu? Ou às vezes tem gente que diz, você assuntou? Alguma coisa nesse sentido. Reparado, o jeitinho da palavra aqui, bíblica, ela está falando um olhar cuidadoso. Um olhar cuidadoso. E quem está olhando aqui, quem está reparando, é quem, se não o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus. Quer você queira ou não, o Senhor Jesus é Deus. E o olhar do Senhor Jesus, ele repara sempre de um jeito diferente. Eu e você, nós vemos o exterior. Jesus vê o seu coração nessa noite. Ele sabe do jeitinho que você está aqui. Do jeitinho que você chegou. Segredos que você achava, talvez achou, que até agora era só seu, só seu. Mentira. Jesus vê. Jesus vê. O começo do versinho diz, reparando como os convidados, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta, uma parábola, na verdade. A primeira lição que eu tiro é a observação. E vários outros versos me dão certeza de que Deus está me olhando e está te olhando, seu Manuel. Meu querido Diácono Manuel. Deus nos vê. Deus nos vê. Vários outros versinhos. Há poucos dias, talvez há algum tempo, eu tive o privilégio de pregar aqui nessa igreja sobre a história da mulher corcunda. Da mulher corcunda. É uma passagem da Bíblia. A gente estudava, então, não as parábolas, mas os milagres do Senhor Jesus. E diz a história que num dia de sábado, era um dia de culto, como é o nosso domingo hoje, essa senhorinha, que era uma mulher corcunda, a mulher encurvada, ela foi ao culto naquele domingo, o Senhor Jesus estava no culto naquele domingo, ele era o pregador daquele culto naquele domingo e ele viu aquela senhora. Naquela oportunidade, eu ainda pude dividir com vocês que uma mulher em uma situação de culto, numa sinagoga, ela está nos lugares mais longes, uma mulher normalmente é mais baixa do que os homens, uma mulher encurvada, ela foi assaltada na altura dela pela metade. Mas o Senhor a viu. O Senhor a viu. E nós temos o versinho que nos conta isso, que diz lá em Lucas 13, 12, O verso de Lucas 13, 12 começa dizendo Vendo a Jesus observação, o Senhor Jesus está nos observando. Ele repara em você. Você não passa desapercebido aos olhos do Senhor Jesus. A nossa parábola de hoje não deixa cair nenhuma gota dela, começa dizendo que o Salvador, o Rei Jesus, estava naquele episódio, me parecia que era uma casa que estava tendo uma jantinha, porque a passagem anterior é a do hidrópico, dizendo que ele está na casa do fariseu comendo ali uma jantinha e ele está reparando e quem está chegando e onde está sentando. Coisas que talvez, aos nossos olhos, passassem desapercebidos, é um detalhe, Carlitos, não para o Senhor Jesus. Não para o Senhor Jesus. Você não é o detalhe para o Senhor Jesus e coisas que acontecem não são detalhes para o Senhor Jesus. Ele está reparando em tudo que nós fazemos. Se não te bastar uma prova como essa que eu estou te dando da Escritura, me dê mais um minuto que eu te dou outra prova. agora a gente acabou de fazer a nossa oferta nessa caixa de madeira aqui na frente que tem por nome gasofilácio. Há um episódio na Bíblia que conta que uma viúva, uma mulher que já é desprezada, ela perdeu o marido, ela é uma mulher, naquele tempo, ela vem e o Senhor Jesus está sentado perto do gasofilácio e ele vê essa senhorinha chegar e naquele dia, parece a passagem da intenção disso, que tinha homens ricos que botavam as moedas no gasofilácio e eu imagino os barulhos da moeda caindo dentro do gasofilácio. Mas vem uma senhorinha, uma viúva com talvez a moedinha que ela tinha no bolso e ela põe a oferta dela. O que que diz a passagem que nos conta dessa viúva fazendo a oferta dela uma viúva pobre? Está em Marcos, capítulo 12, o versinho 41, a oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Como diz o começo do verso, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ele está perscrutando os nossos corações nessa noite. O Senhor Jesus é um tipo de Deus que ele vê tudo, tudo. Ele vê onde ninguém vê e você acha que escondeu, ele vê. Ele vê as intenções do seu e do meu coração. A primeira lição que a gente tira então, desse começo de parábola que diz, reparando, é o Senhor Jesus reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Eu estou provando para vocês com outros versos e passagens da escritura que é do jeito de Deus olhar a sua vida e a minha vida. seja numa festa ele está reparando seja num momento de culto dando a oferta ele está reparando ele está com os olhos passeando sobre a terra olhando corações e salmos e provérbios nos garantem isso também. Eu anotei aqui, salmo 33,18 Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia. Provérbios 5,21 Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor Ele considera todas as suas veredas todos os seus caminhos Ele considera será que Deus ao olhar a minha vida considerou inclusive aqueles caminhos Ele considera todas as suas veredas. Essa é a primeira lição debaixo desse guarda-chuva desse tema de humildade que Ele há de nos exortar mais pra frente já fica aqui essa lição que o Senhor Jesus está vendo sua vida inteira chega de mentira chega de esconder porque os olhos do Senhor estão sobre a terra olhando a sua e a minha história. Esse é o tipo de Deus que você é convidado a servir se não é dele e convidado a se converter se não é dele mas talvez convidado a se reconciliar e a ajeitar a sua vida porque Ele está olhando a sua vida e a minha também. Esse é o nosso Senhor Jesus Ele está reparando no que nós estamos fazendo e me veio à mente três implicações pelo menos três implicações confrontadoras e mais confortadoras Ele observa as suas e as minhas necessidades e angústias se Ele vê tudo Ele vê inclusive como a gente orou aqui como você chegou nesse culto aqui hoje à noite às vezes queridos às vezes a gente entra naquela porta ali e pelo costume de ver os irmãos pelo costume de chegar na igrejinha que é boa para abraçar é boa para sorrir é boa para falar sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus a uma igreja cheia de vida e voltem sempre a gente inventa todo domingo uma frase cai essa porque a gente decorou a gente é bom nisso às vezes a gente recebe com um sorriso mas o coração está triste a gente sabe como é que é isso eu já vi uma imagem pela internet que mostrava como se fosse uma maçãzinha triste e ela com um post-it na cara assim fazendo de feliz porque está querendo passar uma ideia que não é verdade dentro do coração aqui o nosso Senhor Jesus esse que repara onde os convidados sentam que repara uma senhorinha que está no culto que repara a oferta simples de uma viúva no gasofilácio que os olhos estão por sobre a terra reparando a sua vereda e a minha vereda esse é um tipo de Deus que vê as suas e as minhas angústias se você está angustiado se você está abatido se você está desanimado ele está vendo exatamente a cor da sua tristeza nessa noite ainda que você não consiga explicar a sua depressão a sua angústia a sua síndrome do pânico a sua chateação a sua ansiedade ele sabe exatamente o que você está sentindo Deus mas nem eu sei explicar que cor que é que peso que é que jeito que é tem hora que eu estou feliz tem hora que eu estou triste o que está acontecendo ele sabe ele sabe porque ele é Deus ele não é um coleguinha ele não é um psicólogo ele não é um psiquiatra ele não é alguém que está só interessado em você mas não dá conta de ver o seu coração nada contra nenhum desses mas Deus ele é o maravilhoso conselheiro porque ele vê o coração só quem vê o coração pode ser esse maravilhoso conselheiro ele te observa nessa noite o Senhor Jesus observa as nossas angústias e as nossas necessidades mas uma segunda implicação dessa observação é não só que ele nos vê nessas nossas necessidades e angústias mas então também ele vê as nossas boas obras sim Deus não estaria cego ou ele olharia só para as coisas que ele quer ver e ele desprezaria então o que você faz de bom não ele vê também ele vê toda a sua boa intenção todo o seu esforço em fazer talvez algumas coisas para a honra dele mesmo e ele muitas vezes nos encoraja para a gente continuar fazendo essas coisas continuar firmes e inabaláveis na boa obra do Senhor Jesus na obra dele na obra que traz glória para a vida dele quando ninguém te aplaudir quando ninguém te agradecer porque você está na recepção porque você grava um vídeo aqui porque você traz uma água para o pastor porque você toca aqui porque você visita os irmãos crentes porque você liga para eles porque você ora por gente que nunca imaginou que você vim para cá no domingo às oito da manhã orar por eles Deus está vendo você não joga para uma plateia grande como essa aqui nós jogamos para a plateia de um espectador só quem é o próprio Senhor Jesus não joga para a plateia você não vive para ganhar aplauso para que nego te aplauda você vive para que o Senhor Jesus diga servo bom e fiel forte e fiel no pouco sobre o muito eu vou te colocar a gente joga para o Senhor Jesus e ele vê não só as suas angústias mas tudo que você tem se gastado para fazer para a glória dele também tudo tudo ele está vendo se ele está vendo continua remando continua remando ainda que ninguém veja o Senhor Jesus está vendo amém queridos uma última implicação e a gente passou um pouquinho por ela então se Deus o Senhor Jesus se mostra nessa observação reparando os convidados aonde eles sentavam a gente está tirando essa aplicação bem pessoal que o Senhor Jesus está nos observando a gente fez três aplicações provei para vocês com os versinhos que é da natureza dele nos olhar ele está nos vendo e ele vê as nossas angústias as nossas necessidades ele vê as nossas boas obras as nossas boas intenções em querer honrá-lo com a nossa vida o nosso trabalho mas ele vê também as nossas mazelas tudo o que a gente faz que ofende a Deus não há um momento que ele vire as costas para você ele não está vendo ainda hoje almoçando com a minha sogrinha e a família toda ela comentava que o meu melhor amigo um mentor um amigo de caminhada o presbítero Beto que vai estar aqui com vocês no final de semana ela dividindo uma passagem com ele abrindo o coração ali para poder entender uma passagem ele dizia para ela assim sogrinha estava falando sobre o pecado ele falando o pecado sogra tem hora que a gente ao pecar a gente está muito preocupado em fazer as pazes ou talvez se acertar com a pessoa que a gente ofendeu ou contra quem a gente pode ter cometido algum pecado alguma coisa mas a pior coisa e o lugar que a gente deveria correr rapidamente é para o próprio senhor Jesus todo o pecado prioritariamente ele é uma ofensa contra o próprio Deus contra o próprio Deus que a gente corra então para ele porque os olhos dele estão vendo tudo de feio que a gente fez essa semana agora eu não sei se você fez alguma coisa feia agora à tarde antes de vir para o culto ele vê tudo o que nós fazemos ele vê as nossas angústias ele vê as nossas boas obras mas ele vê as nossas péssimas obras que são pecados contra ele ele observa tudo corre para o senhor Jesus clamando perdão por essas faltas pedindo encorajamento para as boas obras e clamando que ele cure e visite talvez o seu coração nas suas angústias porque ele está vendo exatamente como está não precisa explicar porque ele sabe ele sabe exatamente como está amém queridos então ficamos aqui até aqui nessa primeira lição que a gente aprendeu nessa parábola logo no começo é bem da da parte do senhor Jesus Deus como é não perder nenhuma palavra as palavras dele você não mexe nada nenhum tio nenhuma vírgula nenhuma cedilha tudo dele é muito precioso e logo no começo ele nos deu essa lição reparando nós tiramos a lição da observação mas há uma segunda lição e eu queria pedir a vocês que leiam mais uma vez o próprio versinho 7 novamente 1, 2, 3 e já ele não só nos mostra essa observação reparando como os convidados escolhiam mas ele segue que ao reparar isso ao observar ele propôs-lhe uma palavra uma parábola é Deus e a segunda lição que eu quero chamar a atenção de vocês é não só a observação mas a compaixão a compaixão porque vocês a maioria de vocês talvez tiveram um pai e uma mãe talvez uma avó alguém que te criou e pacientemente essa pessoa ensinava e ensinava e ensinava de novo e repetia de novo e falava não pode e você tocava o dedo na tomada e ela falava não pode e você queria comer o chocolate antes do almoço e ela falava não pode e você insistia e aquela pessoa que te ama vai repetindo e repetindo e repetindo e te dando palavras de novo de novo e de novo eu por exemplo sou o filho caçula de 4 o melhor sempre é o caçula e tenho uma irmã mais velha a Lelê a Alessandra sou muito amigo dela eu e a Lelê e a Lelê ela ficava me corrigindo meu português que é podre até hoje ela não pode estar aqui e não pode ver um vídeo desse porque meu português é podre até hoje eu sou muito goiano eu acho que por português e ela me ensinava porque eu era meio índio eu falava pra mim fazer quando eu falava assim ela dizia que ela era pra mim fazer ela me dava uma cutucada aquela de irmã assim e falava Zague que é meu apelido lá de casa Zague é pra eu fazer você não é índio não depois que você fala pra eu e tem um verbo é eu fazer não é pra mim fazer não e eu tô contando minhas histórias lá e eu falava então Lelê aí eu vou pegar um negócio pra mim fazer ela falava assim Zague pra eu fazer as professoras aqui chega dói a hora que eu falo aqui pra mim e eu repetia pra mim pra mim pra mim pra mim ela me corrigiu uma vida inteira eu quero confessar que eu acho que eu não falo mais pra mim e dói o meu ouvido quando alguém do meu lado fala pra mim fazer eu fico assim não conheço né eu vou falar ô estúpido é pra eu ô Jacu não pode não pode mas eu aprendi porque pela insistência da minha irmãzinha que me amava em ficar repetindo pra mim pra eu fazer pra eu fazer pra eu fazer ela repetia pra mim pra eu falar pra eu fazer pra eu fazer pra eu fazer ela me ensinou e tanto, tanto, tanto falou essa repetição de alguém que se gasta em ficar explicando e falando é amor puro é compaixão puro é interesse na sua vida pois aqui está o nosso senhor Jesus falando mais uma parábola outra parábola ele está andando com esse povo dele com esses discípulos ele está vivendo nessa terra além de ter observado ele está ligado no que está acontecendo ele se presta a falar assim gente eu vou falar outra parábola aqui pra vocês agora presta atenção eu vou contar uma história é do jeito desse nosso salvador ter interesse ter paciência e se importar comigo e com vocês quantas parábolas vocês já ouviram querido nessa igreja aqui quantas vezes vocês já ouviram o senhor Jesus ser exaltado e as nossas vidas continuam o mesmo marasmo mas que diacho é isso que a gente não muda quantas parábolas nós vamos ter que ouvir quantas vezes o senhor Jesus vai ter que subir num público aqui usar qualquer um que estiver aqui pra te falar chega desse jeito que você é e contar outra parábola hoje ele está te gritando pra mim e pra você pra deixar de ficar se achando se exaltando quantas parábolas nós vamos ter que ouvir o senhor Jesus repetir pra mim e pra você não fala pra mim fazer ele gritando mais uma vez outra vez o senhor Jesus não só com observação nos olhando mas com compaixão se prestando a mais um domingo subir num púlpito pra pregar pra mim e pra vocês dizendo eu vou falar mais uma história porque eu falo por histórias porque vocês que são salvos me entendem e ele mais uma vez vem essa noite pra falar comigo com você eu te pergunto vai prestar essa noite nós vamos sair daqui diferente ou vai ser mais uma parábola que vai ficar no ralo na hora que a gente sair dali da porta da igreja é o senhor Jesus com compaixão porque nos observa se prestando a subir no palanque mais uma vez e eu vou falar pros meus filhos mais uma parábola e ele começa essa noite falando isso e eu me lembrei de um outro episódio que ele falou em Marcos 6,34 que é exatamente a primeira lição da observação dando mão pra segunda lição da compaixão tá em Marcos 6,34 ele falou assim olha ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão Jesus tá vendo sempre tá vendo sempre tá vendo ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles parece que Deus que fez os pontos do sermão hoje da observação ele viu e aí ele se compadece ele se compadeceu como? ele se compadeceu deles porque eram como ovelhas que não tem pastor e o que ele faz? pra quem ele vê se compadece como que Deus mostra amor por mim e por vocês aí ele mostra nesse Marcos 6,34 e passou a ensinar-lhes muitas coisas é do jeito de Deus vê a mim a você é do jeito de Deus entender o que que eu e você precisa essa noite é do jeito de Deus não gastar é gastar palavras e a paciência dele pra nos ensinar uma vez mais ele não é paciente ele é longânimo é a prima primeira da paciência ele tem muito mais paciência do que alguém que você acha que tem paciência e ele tá aqui de novo se compadecendo de mim e de vocês contando mais uma parábola porque é da natureza dele nos ver estão sem pastor eu vou me compadecer deles e eu vou contar vou ensinar coisas a eles o trocadilho de estar sem pastor era da história coincidentemente hoje a gente tá sem pastores né mas Deus se compadece e tá falando comigo e com vocês ele fala e continua falando cuidado com as nossas reações eu marquei alguns versinhos aqui que me chamaram a atenção pra ilustrar esse ponto da compaixão de Deus insistente em falar pra mim e a vocês Lucas 3.34 3.34 Jerusalém Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados quantas vezes quis eu reunir teus filhos como uma galinha junta os seus no seu próprio ninho debaixo das asas e vós não o quisestes é Deus falando mais uma vez querendo nos ajuntar e aí nós vamos ser abraçados ou vamos ser vamos refugar não vamos querer a palavra de Deus mais essa noite ele tá nos chamando mais uma vez pra nos falar a notícia dele nós vamos pegar essa palavra como pepita de ouro guardar no bolso no coração ou talvez como diz o salmo guarda a tua palavra no coração pra não pecar contra ti mais um do HDL guarda a melhor coisa no melhor lugar pelo melhor motivo eu guardo a tua palavra no coração pra não pecar contra ti nós vamos ser loucos e não usar essa palavra essa noite Isaías 65,2 estendia as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom seguindo seus próprios pensamentos ele insiste em falar a gente insiste em não escutar deixa que eu faça do meu jeito Deus o senhor explica e fala que eu não posso me exaltar que eu tenho que me humilhar mas eu gosto de tirar onda Deus é bom demais receber aplausos eu quero aparecer eu quero aparecer Deus me deixa do meu jeito e ele chama mais uma vez você aqui vem cá eu estou te vendo eu estou tendo compaixão e estou falando de novo pra vocês Hebreus 3,15 enquanto se diz hoje se ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração é da natureza de Deus ter paciência com a gente e falar de novo de novo vocês se lembram da passagem do oleiro é Deus falando que vai falar com o profeta e fala vai pra casa do oleiro o oleiro é quem trabalha com barco quem faz tijolo quem faz telha quem faz vaso ele desce pra aquele lugar do oleiro o oleiro está lá na roda trabalhando ali no vaso o vaso quebra na mão do oleiro Deus podia muito bem pegar aquele barro e falar assim ô tragédia e jogar fora o que a história diz que Deus pega o barro talvez joga uma água ali e modela outro barro se não prestou sua vida de crente até agora ele vai refazer essa noite em nome de Jesus ele está falando de novo ele já nos viu aqui nessa noite ele está te chamando pra ouvir a voz dele eu vou falar outra parábola ele está te falando que ele vai continuar falando pra você sim senhor e sim senhora enquanto a vida no seu peito e é ele que tem um reloginho da sua vida porque ele não gritou sua senha quando ele gritar acabou ainda dá tempo pra você ouvir essa palavra e endireitar a sua vida se não estava prestando como crente até agora se você estava querendo só fazer o que você queria se exaltando chega agora Deus vai falar com você ele vai propor essa parábola porque não falta palavra pra gente crente vai ler Gênesis 50 capítulos vai ler Salmos 150 Salmos vai ler Evangelho tem quatro Evangelhos pra você ler vai ler Carta de Paulo eu acho que são 13 Carta de Paulo não nos falta palavra não nos tem faltado palavra nessa igreja não nos falta palavra falta palavra nessa igreja irmãos tem pastor pregando frouxo aqui pregando sem fidelidade sem unção pastorzão dessa igreja aqui o pastor Camargo hoje pregando a águia aqui pra gente hoje nós somos pusológicos o pastor pregou a águia aqui e o pastor Ross tem pregado tantas palavras de Deus aqui eu quero perguntar pra vocês quantas parábolas nós vamos ter que escutar pra mudar a nossa vida vai ser essa noite ou não vai ser? amém queridos? vamos agilizar senão a gente não vê toda a notícia do texto a primeira lição que nós aprendemos então foi a observação observação o Senhor Jesus nos vê a segunda lição que a gente teve foi a compaixão e ele está expressando isso pela fala ele continua nos anunciando o Evangelho e agora o centro da lição dele nessa parábola é a confrontação está aqui o terceiro ponto da nossa mensagem não só a observação não só a compaixão mas a confrontação e ele vai fazer isso agora nesses versinhos que seguem eu quero pedir que vocês leiam agora o verso 8 e o verso 9 1, 2, 3 e já queridos na confrontação primeiro confronto que Deus faz a mim e a vocês que essa parábola está falando do jeitinho que é o nosso coração nos revela é o egocentrismo egocentrismo eu e vocês nós temos sede por exaltação sede a gente baba por exaltação a gente é louco por um aplauso se eu chegasse aqui e começasse a elogiar vocês eu ia arrancar um sorriso do seu rosto se eu falasse que cabelo maravilhoso é esse querida mas você tinha que gastar o melhor vestido para vir em um culto de domingo mas que beleza toda é essa rapaz você botou o melhor terno vandi você está lindo demais eu queria ter um cabelo prateado igual o seu você é lindo demais você é bonito rapaz você brilha eu falo isso para as pessoas você brilha você é lindo demais isso é uma delícia de ouvir nós temos sede de exaltação esse é o nosso natural ser adorado ser glorificado a gente quer ouvir falar da gente a gente é louco pela nossa voz a gente é louco pelo que a gente fala o que a gente fala é sempre o melhor você fala se fosse eu falava desse jeito porque falou pouco falou errado como que não fala isso como que fala isso para a menina como que não faz isso com o rapaz você é sempre o melhor você devia ter uma estrela na testa do tanto que você é bom a gente tem sede de exaltação e aqui o versinho começa a nos mostrar isso nessa parábola Deus dizendo que quando a gente é convidado o nosso instinto natural é exatamente procurar o lugar de destaque aonde que bate o holofote aonde que a luz pega que eu quero estar nesse lugar aonde que brilha aonde que todo mundo vê qual o carro que ninguém tem qual o vestido que é exclusivo se eu comprar só eu que tenho qual é o sapato que só eu vou ter qual é o sapato como é que é o nome gente daquele sapato tem aquele negócio vermelho embaixo lembra o inferno que é vermelho embaixo lobotã lobotã acho que é isso você quer tirar onda é natural a mim a você a bolsa cara porque se você segura ela toda a pobreza te aplaude porque tem três letras escritas na sua bolsa que são as letras mais caras do mundo quem sabe cinco prada todo mundo pira em você e esse é o nosso natural esse é o nosso natural a gente procura o holofote e isso que a gente quer vem o nosso senhor Jesus e nos confronta exatamente no egoísmo dizendo não busca isso olha como é que começa o verso em oito quando você for convidado para algum casamento não procure o primeiro lugar todas as vezes que Deus lança um não na palavra dele ele está botando um bridão na sua boca eu fazia hipismo até pouco tempo para você segurar aquele cavalo é no bridão é ali no coxí no qual o nome é bridão ou rédea ou na rédea a índole do cavalo é fazer o que ele quer mas o bridão segura se não é o nosso Deus nos dizendo a mim e a você essa noite para de tirar onda o natural seu é tirar onda você vai para isso ele fala não procura o primeiro lugar todas as vezes que tem não na palavra é ele segurando um índole natural sua o seu jeito é dá para mais alguém me aplaudir? não dá para ter mais gente não porque que gente quando morre no nordeste do país contrata choradeiras talvez porque não tem ninguém nem para chorar por eles mas é a pessoa que é ser ovacionada porque que enterro bom é enterro cheio nossa veio muita gente no enterro dele até na morte não está recebendo aplausos nenhum mais e ganhou trezentas coroas de flores a gente tem sede disso e Deus está nos segurando nessa primeira confrontação ele confronta o nosso egocentrismo porque é natural nosso adorar alguma coisa e normalmente quando a gente não adora a Deus a gente adora a si mesmo a gente quer um aplauso para a gente há um versinho em Romanos que eu gosto muito dele que me confronta porque essa índole natural nossa de nos adorar ela é cotidiana e diária essa luta em Romanos 1.25 numa passagem belíssima que Deus confronta o nosso pecado ele diz pois eles eu e você eles mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador o qual é bendito eternamente eu costumo repetir que nós não ficamos sem adorar não tem neutro não, não eu não adoro não Carletos não adoro mentira a palavra está dizendo que você não fica sem adorar mudaram deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura das criaturas a primeira que você adora é você é por isso que você é louco para que você seja aplaudido você gosta de tirar onda porque é natural para você adorar você não fica sem adorar uma vez que você não adora a Deus você adora a você mesmo a gente cai e cai de novo e cai de novo no sétimo mandamento de noite não roubarás diz o sétimo mandamento e o que a gente mais faz é querer roubar a glória de Deus e achar que é a gente que faz as coisas alguém te aplaude pelo seu casamento pela sua vida pelas suas conquistas pela sua eloquência pelo que você faz e você fala oh glória a mim a mim aí talvez pela praxe você solta a Deus também porque o natural é isso nós somos um ladrão de glória não roubarás e eu acho que um grande furto que a gente comete quebrando o sétimo mandamento é a gente é louco por roubar a glória de Deus achar que é a gente que merece aplauso mas há um versinho dele também em Romanos que é 11 e 36 que diz que para ele por meio dele e para ele são todas as coisas não sobra glória para mim e para você não te cabe aqui sai fora não vem com garfo que hoje é sopa dá licença daqui não fica bem em você o louvor há versinhos da Bíblia que dizem que fica bem em Deus o louvor fica bem em a gente gastar aqui as nossas vozes louvando a Deus eu quero saber se eu faço uma música para você se você ia aguentar toda essa igreja cantando para você sabendo o tipo de vida que você tem você ia dizer não, 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 não não, não, não diante de Deus a gente não suporta esse louvor essa glória para a gente porque não foi feito para você foi feito para Deus essa confrontação bate no nosso egocentrismo porque é dele por meio dele e para ele todas as coisas ele é a fonte ele é a ponte ele é o horizonte é nele que nasce tudo é por meio dele que a gente chega em tudo e é para ele que a gente olha para fazer tudo amém queridos então olhamos aqui a observação Deus nos vê olhamos a compaixão Deus se presta a nos contar mais uma parábola e a gente mergulhou agora no cerne da parábola na confrontação dentro da confrontação eu falei um primeiro confronto que Deus faz comigo e com vocês que é o do egocentrismo que a gente tem essa índole e Deus então está nos falando para não procurar essas coisas não procura o olapote não procure os primeiros lugares porque isso não é para você então ele confronta nos apresentando o egocentrismo mas ele também nos confronta porque a notícia dele é radical não só com o egocentrismo mas com o cristianismo cristianismo ele bate no nosso egocentrismo e apresenta agora o cristianismo e no cristianismo depois de ele ter dito o que disse no versinho 8 e 9 eu queria que vocês lessem agora o versinho 10 e 11 por favor todos juntos no 3 1, 2, 3 e já queridas olha só que brilhante que é Deus nos confrontando e é uma delícia apanhar de Deus vamos ser sinceros porque a gente sai melhor daqui chega de amigo nos afagando e falando que você é o bonitão da bala chita que a gente repete aqui nessa igrejinha que está tudo bem não está tudo bem não está tudo bem nessa igreja aqui se prega a verdade e Deus está nos confrontando essa noite e o último ponto aqui é exatamente isso da confrontação ele nos observa ele está tendo compaixão em falar com a gente mais uma vez eu não sei se a gente está aqui amanhã e ele está nos confrontando para a gente dormir literalmente dorme com Deus para dormir em paz para ver se alguma coisa acontece na nossa história dentro da confrontação ele apontou o dedo para o nosso egocentrismo a gente se acha centro do universo meu umbigo pode botar o CEP aí do meu umbigo que é o centro do universo ele fala não é não é aí depois ele apresenta ele fala não procura os primeiros lugares então ele freia uma índole natural minha e sua não procura os primeiros lugares não faz isso mas ele não só te entope com o não mas ele te dá o positivo ele fala pelo contrário você não vai procurar os primeiros lugares mas pelo contrário e aí ele diz pelo contrário verso 10 quando fores convidado vai tomar o último lugar para que quando vier o que te convidou te diga amigo senta-te mais para cima certe a isto uma honra diante de todos os mais convivos pois todo o que se exalta será humilhado todo o que se humilha será exaltado são forças 100% contrárias 100% opostas se um puxa para um lado outra puxa para o outro é assim que é o jeito do evangelho de Deus ele sempre te aponta o erro e fala está vendo o erro agora vem para o caminho certo comigo ele não só te entope com a má notícia o evangelho ele é justiça e espada mas ele vem com a graça e dá a mão para você e fala vem cá que tem jeito ele está falando não senta nos primeiros lugares para com esse egocentrismo vem para cá deixa eu te apresentar o cristianismo pelo contrário cristianismo é assim você não tira onda você só não tira onda como também você se humilha e ao se humilhar não é a sua boca que te louva outro vai te exaltar vai chegar e vai falar assim não senta aí não bobo vem para cá vai te chamar mas você não tira onda de você porque assim eu vou ter que te humilhar e é como ele fez se você chega e senta na frente Deus vai mandar um jeito de te adoecer de arrancar seu dinheiro de fazer seu filho não prestar de botar alguma coisa que ele usa um desfibrilador para te acordar e mostrar para você que você não é o bambambá e aí ele vai te dar um choque e fala senta lá atrás que aqui tem gente que é mais importante que você quem nunca foi no casamento que sentou na frente e tomou um carão e falou assim aqui é dos padrinhos é Deus te humilhando e me humilhando dizendo para de tirar onda que isso não combina com você você nem padrinho é você fudeu sorte você é convidado vai lá para trás então Deus faz isso comigo com você mas agora ele fala outro caminho se você está lá atrás e chegou humildezinho ele está apresentando o cristianismo não faz isso não tira onda mas se humilha talvez ele pegue na sua mão lá atrás e fala chega chega desse sofrimento agora eu vou te exaltar você foi fiando um pouco sobre o muito eu vou te colocar chega dessa angústia vem cá segura na minha mão que eu vou te trazer aqui para frente você vai andar comigo agora vem cá assim é que é bom assim é que funciona esse é o cristianismo forças contrárias eu não faço de um jeito e faço de outro Deus sempre usa assim na palavra ele fala para a gente odiar o pecado e amar a Deus ele não só nos entope para de pecar ele fala para de pecar e vem para cá me amar e me obedecer que vai ser bom para você sempre duas forças ele fala assim não andeis ansiosos de coisa alguma quem que aguenta não ficar ansioso não dá um ciricutico ai 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 ele fala não andeis ansiosos de coisa alguma você não tem motivo de ficar ansioso de coisa alguma isso entope eu costumo dizer que vai falar para o menino engole o choro e como é que menino engole o choro e fica porque tu quer chorar ele não faz só isso ele sempre faz uma força contrária ele fala não andeis ansiosos antes porém sejam conhecidas diante de Deus todas as suas súplicas com oração com salmos ele dá uma solução para de procurar glória para você se humilha que é assim que funciona você está ansioso vem cá e ora e assim ele vai fazendo um outro verso que eu anotei aqui de Efésios é aquele que furtava não furte mais só para de roubar bandido aposentado não Efésios diz aquele que furtava não roube mais antes trabalhe para ter com que ajudar os outros é sempre duas forças contrárias ele te tira e te aponta o erro você é sim senhor egocêntrico para de ser egocêntrico vou te apresentar agora o cristianismo cristocêntrico se humilha que eu vou te exaltar é fácil se humilhar queridos é fácil marido servir esposa dar a vida para a esposa é fácil esposinhas servir o seu marido é fácil pai ser mãe daquele seu filho da sua filha é fácil viver essa vida nessa terra aqui não é verdade que nesse mundo tereis aflições mas na verdade também tem de bom ano que eu venci o mundo não é esse jeito que é o jeito de crente é assim que a gente é feliz de verdade Deus está nos confrontando então nessa parábola para a gente parar de ser egocêntrico e vir para o cristianismo para ser cristocêntrico que o reino dele é um reino às avessas às avessas tudo no jeito de Deus é diferente ele fala se humilha e será exaltado não fecha na minha cabeça de burro ilimitado e pouco tempo de crente não fecha mas ele está falando eu tenho que engolir não tem jeito não tem jeito Steven Lawson fala que algumas verdades da Bíblia elas não são difíceis de entender elas são difíceis de engolir ele fala se humilha que eu vou te exaltar não fecha a conta da minha cabeça e ele fala várias coisas assim o menor é o maior o último é o primeiro quem perde ganha quem morre vive quem que aguenta um evangelho desse é o jeito de Deus seja bem-vindo ao clube vem para cá que esse é o jeito do cristianismo ele nos confronta com o nosso egocentrismo agora ele te chama para o cristianismo para a gente ser embaixador desse Deus desse reino às avessas se te der um tapa na sua cara você fala você não quer dar do outro lado não eu estou precisando aqui ajeitar meu visual está precisando de um blush agora que ficou vermelho é uma bochecha deixa a outra vermelha louvado seja Deus isso pira o agressor isso pira e é o jeito de Deus o reino dele é às avessas mas que tipo de rei é esse? um rei que mostra na prática eu separei outro versinho que ele falou assim a si mesmo se humilhou Filipenses 2 de 8 a 9 palavra de Deus está falando de Jesus a si mesmo se humilhou porque deve ter sido incrível como Deus vinha habitar no envelope frágil igual esse aqui que ele foi ser humano igual eu e você ele foi ao toalete ele dormiu ele viveu ele comeu peixinho com mel ele vem nessa vida aqui sendo Deus sendo Deus ele se humilhou tornando-se obediente não tem que concordar pai se possível afasta de mim esse cálice não vou afastar mas como assim se humilha e será exaltado humilha vai ser exaltado morre que vive perde que ganha o último é primeiro é o jeito dele está dizendo que ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou é a palavra de Deus da checkmate em mim e você irmãos é o evangelho dele explicado em parábola em carta tudo é a palavra de Deus exatamente o que a gente está falando a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de outro nome exatamente o que ele está ensinando na parábola se você se humilha não é a sua boca que te louva você se humilha alguém vem e te exalta Cristo veio obediente até a morte e morte de cruz se humilhou Deus vem e o exalta e bota o nome dele acima de todo nome qual o nome mais famoso do mundo? Jesus Jesus é o nome mais famoso do mundo se não é é porque você está falando um pouco dele mais gente perto de você devia conhecer esse nome e perto e longe escreve um e-mail manda um whatsapp para de falar bobagem manda o nome de Jesus pelo whatsapp para alguém porque Deus exaltou o nome de Jesus primeiro apê dos 5 e 6 que a gente leu está escrito exatamente isso humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte vamos terminar para não ficar longo dentro do ponto da confrontação Deus bateu no nosso egocentrismo nos anunciou o cristianismo e mostra que no cristianismo a vida é de altruísmo altruísmo a gente encerra por aqui vamos ler agora os versinhos de 12 a 14 de todos vocês 1, 2, 3 e já queridos nós vimos então a observação Deus nos dê que está vendo essa noite nós vimos a compaixão ele se presta a falar uma vez mais e ele anuncia hoje através de uma parábola mais uma vez então nós vimos o cerne da parábola que é uma confrontação dentro da confrontação nós já passamos por dois degraus o do egocentrismo é a nossa índole ele bate nela e apresenta o cristianismo e agora dentro do cristianismo ele mostra que é o altruísmo que gere as nossas ações aqui ele nos confronta finalmente nas nossas motivações vou falar um negócio para vocês olha para mim um pouquinho aqui não basta fazer a coisa certa tem que fazer a coisa certa pela motivação motivação certa não basta fazer a coisa certa tem que fazer a coisa certa pela motivação certa porque Deus vê o coração porque Deus vê o coração eu não quero polemizar mas eu quero comentar porque é verdade eu não estou comparando religiões porque eu sei qual que é a boa e normalmente a boa é a que a gente está então eu creio no poder do evangelho eu creio no senhor Jesus eu vou citar essa outra religião com muito respeito e com discordância eu não concordo deu som das nossas motivações quem é que conhece a linha doutrinária do espiritismo que é densa um dos fios dessa linha doutrinária do espiritismo é que você volta em outras encarnações em espírito evoluído e elevado pois aos meus olhos se trata da religião mais egocêntrica do planeta terra mais egocêntrica porque pelo que a minha rasa estatura do conhecimento de colegas da linha do espiritismo me mostrou foi vários deles filantropos fazendo coisas para os outros mantendo creches e serviços sociais para que para que voltem em outra encarnação no espírito mais evoluído no fim se espremer esse suco o que que sai o interesse em mim mesmo de voltar melhor se voltar eu acho que não volta eu acho que não volta isso então mostra as motivações nós podemos ser espíritas no evangelicalismo no protestantismo quais são as motivações que te fazem fazer o que você faz porque você faz o que você faz você faz esperando um aplauso ou algo em troca eu sou do Goiás no Goiás se você manda um pudim numa vasilha ele volta com arroz doce na mesma vasilha é assim que funciona lá no Goiás mas então tem um interesse na troca tive agora com a minha esposinha em Cuba e pode ser um pecado meu mas me pareceu a cena por um pouco da história do país do que eu vi a gente estava uma parte a gente visitou os missionários outra parte a gente pôde fazer um turismo num bom hotel uma atendente muito solista muito risonha ela se aproximou da minha mesa a gente puxou um pouquinho de papo e ela presenteou a minha Ananda com algo que pra mim não é presente mas ela me presenteou com um charuto e a Ananda com uma rosa não é natural um povo pobre daquele jeito pode ter boas intenções estou usando pra minha ilustração e eu acho que não era bem intencionado pelo contexto que eu vi ela então fez aquilo pra ganhar uma ia ser o charuto a rosa mais cara da minha vida porque ela te constrange a você fazer alguma coisa por ela porque é um país pobre e ela está trabalhando num hotel de luxo ah então eu tenho que ir a bichinha me deu um charuto que eu nem vou fumar pra jogar fora e uma rosa vou dar uma grojazinha um negócio pra ela muitas vezes eu e vocês estamos fazendo coisas pra receber alguma coisa em troca esse não é o jeito de Deus se você entrou pro cristianismo o jeito de Deus é você fazer sem esperar nada em troca altruísmo faz sem saber a quem a mão esquerda nem está sabendo o que a direita fez abre e faz e aí Deus ilustra aqui nessa história o Senhor Jesus muito claramente dizendo que você está convidando os bambambãs porque uma hora ele te chama pra trabalhar no governo uma hora ele te chama pra trabalhar na empresa dele uma hora ele te convida pra andar no barco dele uma hora ele te convida pra conhecer a casa dele uma hora ele te chama pra casa de campo que ele tem por que que você faz o que você faz? por que que você obedece seu chefe? você está querendo um posto de liderança lá? é por isso que você trabalha bem? ou você trabalha pra glória de Deus sem esperar a quem? você faria um relatório tão bem feito se a moça da limpeza te pedisse um relatório da limpeza dos banheiros pra ajudá-la que ela não tem computador que ela trabalha só com esfregão do mesmo jeito que você faz pro seu chefe e pode te dar a próxima comissão que ajuda a pagar o financiamento da sua casa ou comprar o seu carro por que que você faz o que você faz é a última confrontação que Deus nos faz aqui pra gente parar de fazer pra receber alguma coisa em troca mas fazer especialmente ele usa o exemplo dos que não podem te dar nada em volta e é uma delícia porque isso te faz feliz de verdade bem-aventurado é mega feliz é o feliz de verdade e ele diz que bem-aventurado é você fazer isso por jeito que você nem espera a recompensa porque a recompensa mesmo vai vir o dia que você encontrar com o Senhor Jesus que ele vai falar assim deu certo, não deu? não foi bom ser crente? eu falei que o meu jeito é que funciona vem pra cá, chega vem pra glória chega de lutar nesse mundo aí no mundo passar por aflições mas vem pra cá agora deu o seu tempo ele chama a sua senha você vai ter a recompensa na glória que não é a recompensa pelo que você fez mas porque por tudo que você obedeceu vale a pena ser crente vale a pena fazer o bem sem esperar nada em troca esse versinho final ele é tão verdade no altruísmo porque quando você tem um dinheiro ou pode fazer o bem pra alguém que não pode te dar nada em troca é uma delícia porque você bem sabe que você tá fazendo pra fazer o bem e quem recebeu sabe que ela não tem nada pra te dar em troca nada pra te dar em troca então é feliz pra todo mundo todo mundo fica feliz porque você não tá esperando nada em troca enfia a mão no seu bolso o seu coração parou de ser o centro da sua vida esse dinheiro parou de te dominar é a HDL que diz que o problema não é ter dinheiro no bolso o problema é ter dinheiro no coração larga de amar o seu dinheiro aí você faz o bem pras pessoas é impressionante que gente que trabalha com você seja maltratada igual tem sido é um absurdo a filha da moça que trabalha na sua casa não ter uma escola pra estudar porque você não aumenta o salário da moça que trabalha na sua casa é um absurdo você fazer almoços pras pessoas na sua casa e a moça que trabalha na sua casa nunca sentou na mesa com você pra roer um osso de piqui nunca você faz só pra gente que talvez te dê algum benefício em troca quando não é dinheiro é porque faz bem pro seu coração tá com seus amigos quando você fez um churrasco pros porteiros do seu prédio não é natural nosso ser altruísta não é natural nosso foi a última confrontação do nosso querido Senhor Jesus nos instigando a fazer o que a gente tem que fazer mas sondar os nossos corações pelas motivações que a gente tem feito essa parábola ela é uma das parábolas entrou pro hall do meu coração das mais cortantes ela entrou aqui hoje cortando coisa na minha história e na sua história e a gente pensou que nunca a gente ia ser confrontado com isso mas eu clamo aqui no final dessa conversa nossa que Deus como a gente falou no começo que ele continue falando com a gente porque é uma delícia ouvir a voz de Deus mas que ele não precisa ficar puxando um chicote toda hora que for falar comigo com você quem sabe a gente ser como uma das igrejas eu acho que a diz Mirna das sete cartas do apocalipse diz Mirna que foi a única igrejinha que não ouviu a repressão de Deus por que a gente não pode ser uma igrejinha como essa que Deus toma a palavra para falar coisa boa da gente Deus vai ter que ficar batendo na gente até quando pois ele nos dá mais essa confrontação hoje e eu clamo a Deus que a gente se humilhe para ser exaltado amém queridos vamos orar desculpe ter sido um pouco mais